Oi gente, eu estou aqui na Santa Casa, mas já vou embora hoje, vou ficar em observação porque evidentemente os protocolos do Ministério da Saúde tem que ser cumpridos e esse é o correto. Conversei bastante com os médicos de ontem para hoje, preciso acompanhar até que saia o resultado do Covid, só deve acontecer mais para o meio da semana, mas o importante é o seguinte gente, olhando para o que está acontecendo no mundo, nós brasileiros somos muito mais parecidos com os italianos do que com os chineses, ou com os coreanos, ou com os japoneses, então a gente precisa levar isso muito, muito a sério, temos que cumprir os protocolos, isso não é uma brincadeira, pode custar muito caro as pessoas a quem nós mais amamos, então fica só a minha recomendação, obrigado pela preocupação de todos vocês, eu estou bem, estou me recuperando bem, vai dar tudo certo, mas vamos levar muito a sério as recomendações do Ministério da Saúde. Se cuidem!